O Baixo Aqui completa 13 anos. Para comemorar, não vamos fazer uma análise, um tutorial ou uma seleção. Este é um vídeo especial que vai mostrar a evolução do site em mais de uma década de existência. Acompanhe a gente nesta viagem. Tudo começou no ano 2000. O Baixo Aqui surgiu com a proposta de ajudar usuários a encontrar na internet os programas que mais precisavam para instalar nos seus computadores. De lá até hoje, o site já passou por diversas modificações. Veja só essa imagem do ano de 2002. Esta foi a terceira versão do Baixo Aqui. Atente para o clima de Copa do Mundo na nossa logo. Para efeito de curiosidade, Kazaa, Download Accelerator Plus e Winamp 3 estavam entre os programas mais procurados na época. 2005 foi um ano especial. O Baixo Aqui passou por uma grande reformulação de layout, a sexta de sua história, que deixou a página com enfoque mais profissional. Os programas BamBamBam da época eram Emule, MSN Messenger, AVG Antivírus, LimeWire, Shereaza, Google Earth e WinRar. 2008 é outro marco especial na história do Baixo Aqui. Foi naquele ano que o site passou a ter uma sessão oficial de tecnologia, com artigos, tutoriais e textos que visam esclarecer dúvidas dos usuários. Surgiram também em galerias de fotos, guias de eletrônicos e a sessão Mito ou Verdade. Windows Live Messenger, AVG Antivírus, Emule, LimeWire e WinRar continuavam na preferência dos usuários, juntamente com Messenger Plus Live, Ares Galaxy, Avast e Adobe Reader. Como você pode perceber, evoluir é preciso. O Baixo Aqui se transformou bastante com o passar dos anos. E neste décimo terceiro aniversário, o Baixo Aqui passou por mais uma reformulação visual. Nossa home visa deixar todo o conteúdo do site bem organizado para você navegar intuitivamente. Tudo está categorizado para você clicar onde realmente lhe interessa. Os textos que descrevem programas, serviços e jogos estão mais compactos. O layout atual foca na opinião dos nossos redatores, mas você pode utilizar o botão Mais para expandir a descrição com as informações básicas de um software. Ainda na página de descrição, o botão Baixar está mais destacado, assim como fica clara a opção que você tem de baixar com o nosso próprio instalador ou diretamente dos desenvolvedores do conteúdo. Você também pode escolher entre baixar o instalador em sua versão 32 ou 64-bit quando houver essa opção. Como sempre, todas as modificações que fazemos no Baixo Aqui visam deixar a sua navegação melhor, para que você se sinta sempre em casa ao fazer o download dos seus programas e jogos favoritos. Calma que este vídeo especial não termina aqui. Vamos relembrar um desafio lançado há 5 anos, em 2008, e que nenhum usuário conseguiu bater. Aquele que tiver uma imagem da Roma do Baixo Aqui 1.0, a primeiríssima, vai ganhar o título de usuário número 1 do site, além de um notebook. A primeira pessoa que mandar essa imagem para o e-mail info-baixo-aqui.com.br, leva esses prêmios. Mas não adianta tentar ser espertinho, pois sabemos muito bem como era o site, todas as cores e localizações de links. Não adianta também usar o Web Archive, pois a primeira imagem do Baixo Aqui que aparece nesse site não é o primeiro layout. Encerramos este especial agradecendo a você por todos os acessos. Se completamos 13 anos de existência, é graças a você. Muito obrigado e até nossos próximos vídeos e nossos próximos aniversários. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.